Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tópico que pode surpreender muita gente. Os 5 medicamentos que os médicos evitam de prescrever. O que será que eles sabem que você não sabe? Fique comigo até o final para você descobrir. É comum pensarmos que todos os medicamentos disponíveis são seguros e eficazes. No entanto, muitos médicos têm receio sobre certos medicamentos. Vamos explorar assim juntos os 5 medicamentos que eles costumam evitar de prescrever. E por que eles evitam de prescrever? O primeiro medicamento, mas neste caso temos que falar sobre um grupo de medicamento. São os antibióticos de amplo espectro de ação. Embora não sejam essenciais em muitas infecções, os médicos evitam frequentemente o uso excessivo ou inadequado para prevenir o desenvolvimento de resistência antimicrobiana. Entenda que, embora possa ser útil para algumas situações, não é a primeira escolha para diversos casos. O segundo medicamento que é um grupo de medicamentos. São os benzodiazepínicos. Esses medicamentos são usados para tratar ansiedade e insônia. Sendo que o uso crônico desse medicamento pode levar a dependência, sedação excessiva e ao risco de queda, principalmente em idose. Por isso, neste caso, os médicos frequentemente buscam alternativas, não farmacológicas. É sempre bom fazer a escolha consciente sobre o que estamos tomando, não é mesmo? Em terceiro lugar, temos os opioides, que é um grupo de medicamentos. Embora não sejam eficazes para o manejo da dor, os opioides são frequentemente evitados por apresentar um alto potencial de dependência e abuso. Os médicos usam especialmente em tratamento para dor crônica, tentando utilizá-lo com cautela e preferem também alternativas menos arriscadas quando possível. Isso nos leva a considerar que as outras opções para o uso do não-opioide são mais seguras, evitando assim o uso dos opioides em certas circunstâncias. O quarto medicamento da nossa lista, mas neste caso é um grupo de medicamentos, que são os anti-inflamatórios e não esteroides, os efeitos colaterais podem ser bastante severos em alguns casos. Podem causar problemas gastrointestinais, problemas renais, cardiovasculares, especialmente em pacientes com condições pré-disponentes. Portanto, os médicos evitam prescrever este medicamento por longo período ou em altas doses. Muitos médicos, por causa disso, preferem, por exemplo, uma abordagem alternativa. Por fim, o quinto medicamento são os medicamentos para diabetes, como no caso a sulfonilureia. Embora seja amplamente prescrito, há um receio entre alguns médicos. Alguns casos, como no caso medicamentos como a sulfonilureia, que citei anteriormente, têm um risco elevado para causar hipoglucemia no paciente, especialmente em pacientes idosos ou em pacientes que não têm um controle rigoroso da sua dieta. Os médicos podem optar, sim, por medicamentos mais seguros ou uma abordagem não farmacológica, que pode ser, assim, menos arriscado para o paciente. Portanto, estes exemplos não significam que estes medicamentos não tenham utilidade. Ao contrário, o cuidado médico é sempre individualizado. A decisão de evitar o medicamento geralmente envolve uma avaliação criteriosa dos benefícios versus risco para o paciente. É importante que os pacientes conversem com os seus médicos. Sempre quais são as suas preocupações com aquele medicamento que está relacionado principalmente ao uso do medicamento que está sendo prescrito. E se você chegou até aqui nesse vídeo e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar o vídeo novo. E muita atenção, estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link do nosso ebook dos 5 medicamentos que os médicos evitam. Assim você pode dar um clique e adquirir esse ebook. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus!